Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varolil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantenha nossa tradição A bravura da sua gente Acende nossos corações Grandioso, Botafogo Seleiro de campeões Foi a Vila, Milatifério O berço do tricolor Crescendo sempre e consagrando Na glória da região Crescendo sempre e branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz Ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole